E só pra gente relembrar mais um pouco, o Gabriel Tavares, ele é modelo, olha ele aqui ó, ele é modelo, tem 24 anos e mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Lembrando que ele também é formado, ele é um gato mesmo, é? Ele foi formado em administração, nasceu em Ribeirão Preto, mas se mudou para São Paulo para estudar de fato administração. Só que ele não quis seguir essa carreira não, o vídeo é administrador, ele quis ser modelo mesmo. O rapaz tem 50 tatuagens e a galera da internet já descobriu que ele teve um vucu-vucu com a cantora Anitta. E além de Anitta, especularam até que ele teve também a Luísa Sonza, a gente tá aqui só de olho. Será que ele vai ficar com alguém lá no BBB? Será que ele vai se envolver? Será que vai ter um romance? Não é cantor não, Vigui, não é cantor não, ele é modelo, participante da casa, ele foi participante da Casa de Vidro, ganhou o carinho do público, conquistou a maior parte dos votos e é agora o novo participante dessa edição do Big Brother Brasil.